Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, nesse vídeo de agora eu vou trazer aqui Rodrigo Bueno, um comentarista da ESPN. Ele e o Mauro Naves, eles trazem de fato uma leitura do atual momento do Bahia. Rodrigo Bueno chega a falar que o Bahia precisa ser olhado de outra forma no Campeonato Brasileiro a partir de agora, a partir de então. Tudo isso ainda por causa do impacto que a contratação de Everton Ribeiro causou e está causando no mundo do futebol, no Brasil principalmente. E Mauro Naves, ele fala sobre pretensões do Bahia, como por exemplo, ninguém imagina que esse ano o Bahia vai brigar por um rebaixamento. A gente aqui, eu particularmente com os pés bem no chão, pensando de uma forma bem tranquila, e eu espero que o Bahia consiga um, nesse Campeonato Brasileiro, o Bahia consiga chegar ao patamar de, por exemplo, uma competição internacional. Mas a gente vai falar mais sobre isso no vídeo lá na frente. E também, para quem ainda acha que o Bahia é um simples satélite do Manchester City, o Bahia está dando outra demonstração de força, outra demonstração de que o Bahia quer um time competitivo dentro de campo, que o Bahia quer um time forte tecnicamente dentro de campo, e que o Grupo City, junto com o Bahia, eles não estão para brincadeira. Eles não estão aqui simplesmente para vender jogadores. Vai acontecer em algum momento venda de jogadores? Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Porque faz parte do futebol. Todos os clubes vendem. Então, quando o Bahia chegar e vender um jogadão, não veio para cá com essa conversa de Ah, está vendo aí? Porque acontece. No mundo do futebol vai acontecer isso. E quando o Bahia vender um jogador, vamos falar. Olha o que eu estou lhe dizendo hoje aqui. Só que nesse momento de construção de um time, o Bahia disse não ao Palmeiras. O Bahia já está sendo odiado aqui no Brasil. E o Bahia já está sendo odiado também lá na Rússia. Porque os russos tentaram levar jogadores do Bahia. E o Bahia disse, ó, não, não quero. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Haha, você é Bahia! Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, que eu sempre peço a você, já chega aqui assim, ó, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Bom, gente, bora começar esse vídeo falando sobre vai e vem do mercado da bola. Para muita gente, o Bahia seria um simples satélite do Manchester City. Para os invejosos de plantão, disseram que o Bahia, o Grupo City, iria usar o Bahia simplesmente e exclusivamente para poder captar jogadores e mandar para o Manchester City, mandar para o Girona. A verdade até agora é que está meio que ao contrário, né? Porque só está vindo jogadores. Está vindo jogador, já veio jogador do New York City, como por exemplo, o Azevedo. Já veio jogadores de outros clubes, até do próprio Manchester City, porque o Kaique é jogador do Manchester City e veio para o Bahia, né? E está vindo jogador também do City Torque para o Bahia. Então, por enquanto, está vindo. E uma demonstração, mais uma demonstração de que o Grupo City não está aqui para brincadeira, além de ter dado uma negativa de 40 milhões ao Palmeiras, que há tempos atrás não chegaria nem a esse valor e o Bahia já teria vendido esse jogador, o time da Rússia tentou levar a Biel e o Grupo City e disse não. Vou trazer aqui a informação para você, porque quem trouxe foi o Vene Casagrande, inclusive eu quero dar os parabéns aqui ao Vene Casagrande, pelo profissionalismo e o respeito com o Esporte Clube Bahia. Eu vou explicar para vocês por que eu estou falando isso. Vene Casagrande disse o seguinte, no Bahia, não foi só o Cauli que recebeu assédio e proposta de outros clubes, como o Palmeiras. Biel também foi procurado por alguns times, como o Krasnodar, da Rússia. Porém, o tricolor de aço, além de estar ativo no mercado com contratações que chamam atenção, avisou que não quer se desfazer de atletas que são destaques da equipe. Não é só apenas pelos valores oferecidos pelos clubes interessados, mas a ideia do Bahia é de olho no ganho esportivo, ou seja, no ganho dentro de campo, tecnicamente falando, visando o desempenho dentro de campo, como eu acabei de falar aqui. O Bahia vem forte em 2024. E aqui eu comentei para ele, parabéns pelo respeito ao Bahia, diferente de muitos que esquecem a instituição e focam no Grupo City. Ganhou meu respeito. E hoje, realmente, esse comentário dele, eu gostei muito, porque não só pela informação, mas porque ele fala Bahia. Enquanto muitos simplesmente falam, o Grupo City, ele está focando no Bahia, porque ele sabe que é a instituição Bahia. Quem entra em campo é a instituição Bahia, tá? Bora agora seguir aqui o nosso giro de notícias, porque eu quero trazer para vocês um comentário muito interessante, Bahia em pauta, que o pessoal da ESPN trouxe, tá? Mauro Naves vai fazer um comentário bem interessante e eu quero que vocês acompanhem também aqui os outros comentaristas. Bora ouvir o que eles têm para falar e a gente continua repercutindo. Fala aí, meus parceiros. Assim, o Bahia é um negócio muito sério. O Bahia precisa ser tratado de uma outra forma no mercado nacional. Exato. Quando o Rogério Senna acertou com o Bahia, ele chegou a chamar de o melhor projeto do futebol brasileiro. E ele vinha há muito tempo no Fortaleza, que ele ajudou a melhorar a estrutura. O Voivoda virou o principal treinador da história do Fortaleza. Só que o Rogério começou lá um processo de trazer da segunda divisão para a primeira, de melhorar CT, logística, estrutura, uma série de coisas. E o Rogério, claro, com o apoio do Grupo City, ele vislumbrou no Bahia essa possibilidade. Tanto que assim, para o Bahia era muito fundamental não ser rebaixado para não atrasar um ano nesse projeto. O Bahia já investiu mais de 100 milhões de reais nesse ano. Ele acho que só ficou atrás do Flamengo. Foi pau a pau com o Vasco. Ficou brigando com o Vasco quem mais investiu em 2023. E para 2024 agora, falam em 300 milhões, mais de 300 milhões de reais. Então assim, só o Flamengo eu acho capaz de superar o Bahia em investimento. Então o Bahia não vai ser um time, não deve ser um time para brigar na parte de baixo. Ah, o Bahia não está na Libertadores. É verdade, mas o Bahia deve ser um time muito mais competitivo. Então o que a gente vê acontecer com o Fortaleza, de mudar de patamar. Deixa eu interromper rapidinho aqui. Vocês observam que o Rodrigo Bueno, que está comentando agora, ele realmente pesquisa, ele está acompanhando o que vem acontecendo com o Bahia. Ele não está inventando, não está falando nenhuma mentira, nem está falando nada aqui para massagear o nosso ego. Ele está falando de fato o percurso que está acontecendo com o Bahia agora em 2024. Vamos lá, vamos seguir. O Bahia talvez faça esse mesmo processo ou até com mais potencial. O Rogério Senna enxerga dessa forma. Então ele passa a ser um clube muito atrativo para vários jogadores. Jogadores jovens, que tem plano de quem sabe ir para a Europa, para outro lugar, e o Grupo City ajuda nisso, um convencimento ali e tal. E jogadores de um ótimo nível, como é o caso do Everton Ribeiro, que ainda para mim tem muita linha para queimar. No futebol brasileiro, olha, se eu fizer assim, sei lá, dos 10 gols mais bonitos que eu vi no futebol brasileiro, Everton Ribeiro acho que fez uns dois ou três pelo menos. E olha que eu já tomei a velhinha. E o diretor executivo lá no Bahia, porque o presidente é o Emerson. Relativamente um cara jovem. O Rogério Senna também é um cara que não tem essa experiência toda ainda. Mas o grupo tem, o City tem, por exemplo. Mas eu digo para investir aqui no Brasil, né, Mubu? Aqui precisa ser gente daqui para ajudar o grupo de lá a fazer as escolhas acertadas. No caso do Vasco, o Pedrinho foi eleito presidente, mas é um presidente do quadro associativo. Ele até tem uma boa relação com o pessoal da SAF, mas quem acerta o futebol, quem guida o futebol é a SAF. Então eles podem. Vocês observam que Silas está totalmente ao contrário do Rodrigo Bueno. Está desconectado da realidade. Quem manda no futebol do Bahia é a SAF. Emerson Ferretti, presidente do Bahia. Ele não tem voz ativa para interferir em contratações. Ele pode até sugerir, pode até ser escutado em algum momento, mas a decisão é do grupo City. Então vocês observam que Silas está meio desconectado ainda com a realidade do que vem acontecendo. Bora lá, bora continuar ouvindo. E devem até ouvir o Pedrinho no Vasco. Ele tem 30% dos votos, só os outros 70% da SAF. Ele já sai de voto vencido. Quer dizer assim, e o Pedrinho é um cara que conhece de futebol, a gente viu como jogador, como comentarista, um cara que entende e tal do escada. Só que ele tem uma certa limitação ali no Vasco. Não é porque ele virou presidente do clube, do quadro associativo, e ele vai agora determinar... Eu fiz essa colocação porque olha o Vegete que o Ramon Dias traz, o cara fez mais de 10 gols, né? Olha a importância de você trazer um cara... Que resolve. Que resolve. Então, assim, por isso que eu digo, o diretor, o Emerson e o Rogério Senna, tudo bem, o Everton Ribeiro é líder. Tem 34 anos, talvez não se espere tanto dele ali, aquela... Dentro do campo somente, mas também na gestão de grupo, de vestiário. O Rogério estava agora na Inglaterra. Ele foi conversar com o Grupo City, botou ele junto com o Manchester City, que é o melhor time do mundo na atualidade, e foi conversar com o Ederson, que tinha o Rogério como ídolo, né? Antes ele foi no Girona, né? O Girona também. Então, assim, você vê, o Bahia hoje está conectado totalmente com o futebol europeu. O Gilberto, que quase foi para a seleção na Copa, no lateral, estava no radar ali do Tite e tal, no Bahia. Então, hoje o Bahia tem tentáculos e antenas para o mundo todo. É isso, é claro que o Pedrinho vai ser ouvido no Vasco, o cara é o presidente e tal, ele vai puxar a sardinha para as coisas que ele enxergar lá, em termos de futebol. O outro lado, que tem 70%, pode não querer comprar. A mesma coisa no Bahia. Só que o Bahia já propôs, já mostrou, e levar o Everton é mais uma amostra de que chega para... Acho que é para outro patamar, para acabar essa história de ou entrar no campeonato para participar, para ver se eu não caio. Não estou dizendo que já vai entrar esse ano para ganhar ou nem o ano que vem. Mas Fortaleza é um bom exemplo. Fortaleza é um bom exemplo, gente. Terminou o outro ano em quarto lugar, foi finalista com a Sul-Americana, e vai para a Libertadores. É isso que o Bahia quer. O medo de falar em público some depois que você faz isso. Está aí o comentário de Rodrigo Bueno, de Mauro Naves, Silas. A gente percebe que Silas está um pouco fora da realidade. Ele não está muito conectado com o que está acontecendo agora, tanto que ele disse que o presidente Emerson, como se Emerson tivesse algum poder de decisão nas contratações do Bahia. E não tem. O máximo que Emerson pode fazer é opinar, dar uma opinião, sugerir, mas ele não vai ter o poder de decidir. Mas opiniões bem interessantes, relevantes. Rodrigo Bueno falou sobre a importância do Bahia. Mauro Naves trouxe também uma opinião bem interessante, como é o que eu também compactuo, que eu acredito que o Bahia não vai entrar mais no campeonato brasileiro, para lutar para não cair. A gente não imagina que vai ser um investimento de 300 milhões gradativamente sendo feito num time desse para poder entrar no campeonato brasileiro, contratando Everton Ribeiro, entre outros jogadores que vão chegar, para poder cair. Longe disso, o Fé em Deus acabou esse tempo aí e agora é só pensar em coisas maiores, com o pezinho no chão, gradativamente, passo a passo, a gente chega lá, tá bom? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui! Fui!